Olá, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Hoje eu venho compartilhar essa deliciosa receita, esse maravilhoso doce que nos traz a lembrança da infância, aquele momento familiar, aquele doce feito com carinho pela avó. Sabe qual é? Fácil! Doce caseiro de abóbora com coco. Sensacional! Aqui eu tenho um quilo de abóbora descascada e cortada em cubos. Em seguida ele acrescentar 500 gramas de açúcar. Pode ser o cristal ou o refinado. É da sua preferência. Agora ele incorpora bem os ingredientes. E você, já se inscreveu no canal? Ainda não? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixe seus comentários que é muito importante. Agora, fogo médio. O nosso açúcar irá derreter junto com a água da abóbora. Agora, em seguida, irei acrescentar cravo e canela. Estou usando 10 cravos e 2 pavos de canela. Vai dar um sabor todo especial ao nosso doce. Mexendo bem, pois o líquido irá cozinhar a nossa abóbora. Desde já, agradeço cada um de vocês pelo crescimento do canal, por compartilhar, por comentarem, por visualizar. Obrigado mesmo de coração. Agora, irei acrescentar 150 gramas de coco fresco ralado, que dá um sabor maravilhoso ao nosso doce. Você pode também usar o coco ralado, aquele industrial, mas não terá o mesmo sabor. Já está quase no ponto. Agora, vamos amassar lentamente a nossa abóbora. Pode também deixar em pedaços. O cheiro está magnífico. Chegou o ponto do nosso doce. Agora, chegou aquele momento especial, aquele momento esperado do vídeo, a degustação. Maravilha. Olha a textura do doce. Será que ficou bom? Um, 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 um. Formidável. O mesmo sabor de infância. Fenomenal. Obrigado a todos que ficaram até o final. Alegria do Senhor é nossa força. Amém. Até o próximo vídeo.